Olá meninas, tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra falar sobre um assunto bem legal que é a fitagem. Vamos lá? Antes da gente começar a falar sobre a fitagem, meninas, se inscreve no canal, curte, comenta, porque a gente vai chegar a mil inscritos agora, eu tô super feliz. Se você quiser saber sobre os próximos vídeos, segue no Instagram que é Nicole Alexia Juque. Meninas, eu vou lavar meu cabelo e vou mostrar pra vocês como é que faz uma fitagem. Mas antes disso, o que é uma fitagem? Uma fitagem é quando você vai pegar mecha por mecha do seu cabelo e passar o creme da raiz até a ponta, proporcionando o máximo de definição que ele pode te dar. Ou seja, ao invés de você passar o creme no seu cabelo todo e deixar secar, você vai pegar mecha por mecha, vai levar tempo pra você poder olhar pra todo o seu cabelo e tentar trazer a ele o máximo de definição que puder. Vamos lá? Então, meninas, vocês podem ver que agora ele tá molhado, como se eu fosse fazer uma finalização comum. Só que agora eu vou começar a fitagem. Então, vocês já sabem que o meu creme de pentear é esse aqui que eu uso da Salon Line, que é o Kital, Cachos dos Sonhos. A área da raiz é uma área que fica muito armada, num cabelo cacheado. Então, com fitagem, eu vou começar por ela. Então, eu vou começar penteando. Depois de pentear, agora eu vou começar trazendo toda essa área da raiz pra trás, pra que o creme pegue em toda essa área. E eu vou deixar o creme esquentar no meu couro. E eu vou deixar o creme de pentear. E agora que o creme, ele pegou em toda a área da raiz aqui, agora eu vou começar a arrastar ele pro resto do cabelo. Pronto. Agora o meu cabelo tá assim. Ele tá bem baixo aqui. Aqui, o que eu pude passar de creme, eu passei. E as pontas só tão com cremes mais espalhadinho. O que que acontece? O erro das meninas, na hora de fazer a fitagem ou a finalização, o erro tá na raiz. Se você passar bastante creme na área da raiz, na área da raiz que é um de arma, que às vezes fica com dificuldade pra definir, quando ficar com bastante creme sem encostar no couro, ela vai ficar baixinha na hora que secar. As pontas ficam cacheadas e a parte de cima fica mais baixa, ou pode até ficar armada, porém um pouco mais definida. E o que acontece? Eu passei toda essa área aqui, passei e ela já tá bem baixinha com bastante creme. E o resto do cabelo já está com creme. Mas é aquela coisa bem leve. O que que eu vou fazer? Eu vou dividir o cabelo em duas partes. E aí eu começo a dividir a linha dele, pra eu poder espalhar o creme. Você percebe que quando eu abrir a minha raiz, tá tudo já com creme? Tudo porque eu virei toda pra trás passando. O que que acontece? Se distribui por toda a área próxima do couro. Eu vou pegar parte por parte, vou começar separando e passando creme. Então vocês podem ver que eu passo bastante creme. Eu vou puxando e deixando ela lisa, ó. E aí eu vou vendo aqui na raiz. Olha como a raiz ainda tá um pouquinho inchada, ó. Eu tenho que tirar esse inchaço. Esse inchaço ele vai sair com creme. Esse inchaço da raiz, na hora que secar, vai ficar mais inchado ainda, mais armado. E se você quer manter mais definido, mais controlado, isso aqui, ó, só vai sair com mais creme. Aí, ó, pode ver que eu puxo ela pra baixo, pra ela ficar lisa, ó. Você pode ver que o cabelo vai ficando liso, esticado pra baixo com creme. Aí eu vou, começo apertando as pontas. Depois aperto o resto do cabelo. Do jeito que ele tá aqui, ele vai ficar. Eu vou pra trás e não mexo mais. Vocês podem perceber a atenção que eu tô dando pra raiz. Não adianta você abarrotar de creme embaixo, suas pontas ficarem bem cacheadas e a sua raiz toda cheia de frizz e com falta de definição. Não adianta. Tem que dar muita atenção pra raiz. Agora, a parte de cima, pode ver, assim como essa daqui já tá separada, a parte de cima, onde vai ficar a minha franja e toda essa área que fica bem mais à mostra, eu vou separar pra cuidar dela mais tarde. Pronto. Olha, pode ver que o cabelo já tá todo, todo com creme e igual. Eu passei bastante creme, passei bastante em todas as partes dele. Agora eu vou começar aqui, que é a parte onde fica exposta. Então eu vou começar com o daqui. Peguei ela e dividi em duas. Pronto. Pronto. Passei creme nela. Todos os fiozinhos que estavam aqui na área de cima abaixaram. Pode ver que eu peguei desde a raiz, perto do couro, bem pertinho, e já passei creme em tudo. Ela tá até branquinha. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa mecha, em vez de deixar ela pra baixo, ela vai criar linha. Eu vou jogar ela pra trás ou pro outro lado. Você pode ver que eu penteei ela já pra trás, pra ela já ter um caimento onde não vai criar uma linha. Depois que eu joguei, se ela tiver já secando, você passa mais creme. Como a minha não tá, eu vou deixar o tanto de creme que tá, e vou só amassar. Pronto. Do jeito que ela ficou aqui, vou jogar pra trás, e acabou. Essa daqui já não cria mais linha. Vou pegar a segunda parte agora, que é a parte que vai ficar bem no meu rosto. Eu quero ela virada pra esse lado. Então eu já vou ter que pentear ela, passar bastante creme, porque ela pega sol, porque ela pega vento. E essas áreas aqui, elas ficam muito expostas, ou seja, se o seu cabelo tá bonito ou não, é essa a área que vai mostrar. Ó, passei. Ó, pegou bastante da raiz, ó. Você pode ver que eu repito a raiz, até ver a minha raiz abaixando, e não subindo mais nenhum fiozinho. Joguei pra trás, ela tá igual a outra. O que que eu vou fazer? Já vou começar a apertar. Tá vendo ela aqui? Pronto. Então a área que vai ficar bem na frente do meu rosto, eu joguei pra trás, e ela já tá, ó, amassadinha. Olha ela aqui. Agora eu vou pegar esse lado aqui. Pronto. Apliquei. Ele tá todo. E a frente eu joguei toda pra trás. Conforme ela for secando, ela vai ou caindo pra esse lado, ou pra esse. Mas não cria uma linha. Ô, Nicole, passei uma vez na mecha, e eu vi que essa mecha precisou de mais creme depois. Gente, refaça seu cabelo quantas vezes você precisar. Se eu encontrar aqui agora, uma mecha que tá um pouco seca, que eu acabei perdendo ela, eu vou fazer o mesmo processo. Pegar bastante creme, esquentar a raiz, e ir espalhando pelas pontas. O que você não pode fazer é deixar pouco creme. Então, meninas, ficou assim meu cabelo. Ó, vocês podem ver que a fitagem, ela vai proporcionar ao seu cabelo o máximo de definição que puder. Então, você pode ver que as mechas estão bem definidas, ó. Você pode ver que ele ficou bem definidinho, e as mechas ficaram grudadinhas, por conta do creme. Mas, Nicole, meu cabelo é mais ondulado. Passe menos creme. Mas e se o seu cabelo for mais crespo? Passe mais creme. Você mesmo vai descobrir na quantidade de creme que o seu cabelo precisa. Você vai vendo aqui, ó, que ele tá grudadinho, não é? Eu não proporcionei a ele o máximo de volume que ele pode dar. Porque eu decidi deixar o volume mais natural do próprio cabelo. Pra vocês poderem ver como é que ele realmente secou. Conforme você for cuidando de cada mecha, mais definição o seu cabelo vai ter. Então, é isso que é uma fitagem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenha ajudado. Obrigada por assistir, gente. Beijo! Tchau! 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 Tchau!